Olá! Você gosta de cantar? A meditação de hoje fala sobre cantando para Deus. Hoje é 28 de março, eu sou o Wagner Zil, seja muito bem-vindo mais uma vez aos nossos momentos devocionais. Um momento em que nós meditamos na Palavra de Deus através da meditação diária maravilhoso Deus. O verso bíblico de hoje está em Colossenses 3,16. Que a Palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esse texto revela duas maneiras pelas quais a Palavra de Deus pode permear nossa vida e nos abençoar. A primeira ocorre quando compartilhamos nossas experiências e nos aconselhamos mutuamente com irmãos de fé, citando os ensinos da Bíblia. A segunda consiste no louvor a Deus por meio do canto, cujas palavras refletem a mensagem bíblica. Podemos cantar para Deus por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos são os poemas que formavam o inário sem música de Israel. Foram utilizados também pelos primeiros cristãos que sabiam de memória, muitos deles. Os salmos também são orações que, ao serem cantadas, possibilitam que todos pronunciem as mesmas palavras ao mesmo tempo. No grego clássico, a expressão hinos se referia a poemas compostos em honra a um Deus ou herói. No cristianismo, porém, os hinos são composições que exaltam a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por causa de quem Ele é e pelo que tem feito. Há alguns também que destacam a fidelidade de personagens bíblicos, como é o caso do hino intitulado Faze como Daniel, no hinário Adventista do Sétimo Dia, número 308. Os cânticos espirituais, por sua vez, são canções compostas, sob a influência do Espírito Santo, que incluem outros propósitos. No princípio do cristianismo, o canto envolvia a participação de todos os crentes no culto. Porém, na Idade Média, quando a igreja, de modo geral, se afastou de muitos ensinamentos bíblicos, a participação do povo foi abandonada. Durante mil anos, o povo foi proibido de cantar nos cultos. Ao ir às igrejas, eles apenas ouviam o louvor de uma classe chamada de cantores. Posteriormente, quando surgiu a reforma do século XVI, houve uma grande mudança não apenas no ensino da palavra de Deus, mas também na liturgia. Sob a liderança e o incentivo de Lutero, o povo voltou a cantar. Hoje, o canto congregacional é um elemento relevante em qualquer culto cristão. Por isso, cante com alegria, exaltando o nome de Deus. Assim como você está, vamos orar? Se puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Obrigado, ó Deus querido, porque nós podemos louvar o Teu nome através de hinos maravilhosos, que o Espírito Santo iluminou a mente de tantas pessoas a comporem letras, melodias lindas e maravilhosas que exaltam o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, através do canto, a sempre termos o Senhor por perto de nós, presente em nossa vida. Isso é o que nós pedimos e agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Você já sabe, né? Não deixe de participar aqui nos comentários, né? Coloque aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Coloque também as respostas das orações que você tem obtido através da intercessão de todos aqueles que oram por você também. Até amanhã. Nos veremos novamente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho